E a luta vento de luta Balançando Cadê você, cunhãozinho? Vai fazer, ativar Não vai explodir isso aí, né? Não vai explodir Assim, ó Não, Felipe Filho, cuidado pra não derramar Batadeira, ativar Você podia secar, sabe? Olha, em cima da tampa É Olha o que acontece Filho, olha a sujeira O que você tá fazendo, não? Desculpa Depois eu me limpo Batadeira, ativar Batadeira Cuidado Para batadeira mesmo Agora o garoto ventureiro precisa tomar café Hein, Felipe? Uhum Você vai fazer o que? Limpar Limpar? Posso sim, dar tchau pro povo aqui Tchau 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 Tchau